Olá, fico com os destaques desta segunda-feira. O governador Melzema, do Partido Novo, anunciou uma nova medida que deve reduzir o preço pago pelo litro do etanol nas bombas expostas de combustíveis. A novidade foi informada por Zema em suas redes sociais. Teve início nesta segunda pesquisa domiciliar para o Censo 2022. Em Juiz de Fora, a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é que 577.532 pessoas sejam entrevistadas em 187.190 domicílios. No esporte, você confere resultados como o do Ibiti Poca Off-Road, um dos ralis mais importantes do Brasil, que reuniu mais de 550 pilotos e navegadores no fim de semana em Juiz de Fora, Lima Duarte e Conceição do Ibiti Poca. Este nome de Jazz e Montanha reúne cinco artistas que atuam na cena da música instrumental do Jazz e da MPB aqui na cidade. Para mais informações, acesse o nosso site.